Meu amigo Josias, estamos aqui no posto de saúde do bairro da Castanheira. Totalmente fechado e olha, e nem aviso quando é que vai funcionar. É de se lamentar, essa é a realidade. Posto de saúde do bairro da Castanheira, hoje não houve atendimento também. Gente, estamos também aqui no posto de saúde do bairro do Jardim Tropical, também não houve atendimento hoje. Segunda placa, só na próxima quarta-feira. Pois é, gente, a realidade é essa. Em plena segunda-feira, os postos de saúde, todos fechados, os postos de saúde da cidade. Cidadão, o que você acha, hoje, plena segunda-feira, os postos de saúde da nossa cidade, todos fechados? Ailton, boa tarde. É de lamentar, Ailton. Essa situação vem se alastrando, vem acontecendo isso. Mas eu quero dizer uma coisa, a saúde, ela não espera, Ailton. Com o posto de saúde funcionando, a UPA já fica super lotada de atendimento, pessoas para ser atendido. Imagine os postos fechados. Porque quem sofre com isso é a população de breves, é a população vizinha, do interior, que vem muito longe, como do Itucuara, veio pessoas para ser atendida hoje. E não conseguiu atendimento, porque está feriado, é feriado. Agora que eu não sei. Que feriado é esse? Ah, eu... Feriado por conta própria, seria? É, um feriadozinho. Mas não é feriado. Não é feriado. Não é feriado. Ou seja, quem está doente tem pressa, não é isso? E a saúde não espera para isso. Não espera para o feriado, né? Digamos que um feriado desse fosse numa pandemia. Será que o nosso povo ia morrer por falta de atendimento? Olha, eu acho que por parte da nossa gestão que estamos tendo, por parte dos trabalhadores da saúde, eu não sei. Eles não são culpados, né? Não são culpados. A questão aqui é a administração. A questão é a administração. E a administração por parte da gestão. Porque quando, Ailton, eu sou um gestor, se eu sou um gestor, eu sou o gestor do povo. Eu não sou gestor da saúde. Eu sou gestor do povo. E a saúde é a prioridade. E a saúde, todo mundo sabe que é a prioridade no nosso município de Breves. Pergunto para o senhor, será que o prefeito precisa do trabalho dos postos de saúde? Não, não. Não. Se precisasse, acredito que não. Porque tem o seu médico particular, né? E é muito bem atendido para ele e com a sua família. Mas agora aqui fica a pergunta aqui para a TV. Será que a nossa população de Breves, será que o nosso povo do interior, que votemos e temos o dever, e devemos ser olhados com carinho, e devemos ter respeito, e devemos ser respeitados, temos sendo respeitados? Não. 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 Eu já cheguei numa plena segunda-feira com meu filho doente na UPA de Breves. Pessoal também fez 7h da manhã e fomos atendidos meio-dia, por conta que a UPA estava cheia de povo, cheia de gente. Com um médico, um médico e um enfermeiro, né, e o resto técnico. Aí eu te pergunto, Ailton, é justo isto para o nosso? Não, não é. Imagine com os postos de saúde abertos, a UPA já fica nessa situação. E aqui, Vanderlo, a gente não está botando a culpa no profissional da saúde, não. Ele é funcionário, mas aqui é gestão. O que está faltando é a administração, não é verdade? A administração. Respeito com o povo. Respeito com o povo. Cuidado da nossa gente. Ô, meu irmão, é isso, é verdade, é isto. É isso. Nós cobramos, tá? E você que vai nos assistir, não nos critique, tá? Porque eu estou reivindicando o meu direito. Porque o que o artigo 5º da Constituição nos dá é que nós cobramos os nossos direitos. Que amanhã eu e você pode estar precisando, não é verdade? Isso. Meu muito obrigado. E eu estou falando aqui, aí eu estou diante da TV, não só por mim, não só pela minha família, mas por milhares de pessoas que precisam do nosso atendimento prioritário que não tem, não tem plano de saúde. Eu, pelo menos, eu não tenho condições de pagar um plano de saúde que é caro. É. Então, muito obrigado, meu irmão. Amém. Amém.